Como viajar para a Itália com uma bagagem de mão. Olá, e hoje, continuando a nossa minissérie de vídeos, a Patrícia Paixão, a nossa personal organizer, vai demonstrar, vai provar para vocês que é possível sim viajar somente com uma pequena bagagem de mão para a Itália. É incrível, né? Vocês ficaram curiosos? Muitas pessoas me dizem que isso é impossível, mas hoje a Patrícia vai te provar e vai me provar que isso é possível. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser incrível. Olá, se você não me conhece, eu sou a Ana Patrícia do blog ViajandoParaItália.com.br Se você ama a Itália, cozinha, cidadania italiana, viver na Itália, arte, cultura, ou se você está organizando a sua viagem para a Itália, que é a minha especialização, você chegou no canal justo. Vai aqui embaixo, clica no sininho para receber as nossas notificações três vezes por semana. Eu tenho certeza que você vai amar o material que eu preparo para você com tanto amor. Agora, antes de passar a bola para a Patrícia, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo, porque no final eu tenho um presentinho para você. Ficou curioso? Então, vamos ao nosso vídeo. Patrícia, minha querida, com você. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Paixão, personal organizer, e estou aqui em mais um vídeo em parceria com a ViajandoParaItália. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês que é possível, sim, viajar com uma mala e uma mochila para passar uma semana aqui no inverno europeu. Antes de começar a dar as dicas para vocês, eu quero deixar bem claro algumas coisinhas. Eu quero deixar bem claro que esta mala que eu preparei é uma mala para uma semana de férias e outra coisa, é uma mala preparada para uma pessoa que vem simplesmente para passar uma semana de férias viajando confortavelmente com looks que vão se repetir, tá? Para uma pessoa que não está preocupada em ficar fazendo desfile de moda, tá? É uma mala aqui onde eu coloquei roupas que vão combinar entre si e que você pode, sim, repetir look. Não é para oibido repetir, tá, gente? Outra coisa, para as pessoas que têm essa preocupação, ah, mas a roupa está suja, não sei o quê. Olha, no inverno as pessoas transpiram bem menos, então você pode, sim, estar repetindo roupa sem estar preocupada ali se a roupa está suja, está suada. Então, assim, no inverno você não vai ter esse problema. No verão, talvez, sim, mas no inverno não tem tanto esse problema, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que eu montei essa mala. Então, eu vou falar com vocês o tipo de mala que eu escolhi. Essa mala é minha companheira velha de guerra, já viajei várias vezes com ela, nunca tive problema em relação à medida, tá? Que é uma mala com uma medida padrão, a mala de mão de medida padrão, que é 55 por 25 e 30 centímetros, né? Eu estou falando altura, largura e profundidade. Então, está dentro da medida padrão. E é uma mala com capacidade para 10 quilos, que normalmente é o peso permitido para bagagem de mão, tá certo? E outra coisa, o modelo dessa mala é o modelo que eu prefiro. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu gosto desse modelo que tem essa divisão aqui na metade. Ela tem essa parte aqui, que normalmente é um pouquinho maior, e essa parte do lado de cá, que é dividida por esse fecho. Eu vou mostrar para vocês. Então, está aqui a minha mala, já prontinha para viajar. Então, ela tem essa divisória aqui. O que eu faço com essa divisória? De um lado, eu coloco acessórios, necessaire, sapatos, eu coloco todas de um lado. Depois, do outro lado, eu coloco todas as roupas, tá? E aqui, nesse fecho, eu coloco, por exemplo, aqui eu tenho, vou mostrar para vocês, aqui eu tenho um saquinho com bijuterias, brincos, anéis, alguma coisa que eu tenho vontade de usar ali durante a viagem. Então, vamos lá. Vou desvendar toda essa mala para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a minha necessaire com maquiagem, gente, o mínimo indispensável. Aqui eu tenho este saquinho que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, que é o saquinho onde eu coloco toda a minha roupa íntima. As camisetas térmicas, eu tenho duas camisetas térmicas aqui dentro e um pijama, um pijama leve. Lembrando que dentro dos quartos dos hotéis são aquecidos, então não é necessário levar um pijama muito pesado, tá? Senão você vai ficar transpirando a noite inteira. Aqui eu tenho um par de tênis. Dessa vez eu coloquei um par de tênis, né? Porque no outro vídeo me perguntaram sobre o tênis. Mas é um tênis, assim, olha, ele é totalmente de couro, por dentro e por fora, todo forrado. Então, é um tênis que vai aquecer o meu pé. Então, ele vai me deixar super confortável e com o pezinho bem quentinho durante os passeios, né? De os passeios turísticos. O que mais que eu tenho? Aqui eu tenho um chapéu, um par de luvas. Aquela luva que tem um acabamento especial que você consegue usar o celular sem precisar tirar as luvas. E aqui eu coloquei uma echarpe mais estreitinha de lã e outra echarpe de lã também, mas aquele modelo mais largo, que parece uma mantinha. Duas são suficientes pra você passar uma semana. Então, aqui estão as roupas íntimas, necessários, acessórios, né? E o sapato. Agora eu fecho essa parte daqui, que eu vou mostrar pra vocês como que essa mala fica super prática, sem problema nenhum. E aqui, do lado de cá, eu coloquei. Vou mostrar pra vocês todas as peças que eu coloquei aqui. Então, aqui eu coloquei uma camisa, aquela camisa mais comprida, né? Que chama chamisea, se não me engano, eu não sei a pronúncia. Uma camisa jeans, que vai combinar com tudo. Aqui eu coloquei três blusinhas de manga comprida, tá? Umas blusinhas mais quentinhas de manga comprida. Inclusive, essa blusa é de gola alta. Então, eu tenho três desse tipo. Tenho uma quarta blusinha, que é toda de uma lãzinha fininha. E com esse acabamento aqui, com essa gola aqui também, super neutra. Dá pra você fazer várias combinações. Aqui eu coloquei, é a peça que eu mais indico, que eu considero a mais prática pra você viajar. Que são as calças leggings. Calças leggings. Então, eu coloquei duas calças leggings. Cores super neutras, que dá pra você combinar com várias peças. Uma preta e uma xadrez. Mas um xadrez muito escuro, que não vai ter problema. Aqui eu coloquei um blusão de lã. Ele faz muito volume, gente. Mas não tem problema. Ele vai ficar aqui, encaixadinho. E depois eu vou colocando as outras roupas aqui. E um casaco invernal. Nesse caso, o meu é aquele com pena de ganso. Mas você coloca aquele que você achar melhor. E vai tudo aqui, desse lado. Então, todas as roupas vão do lado de cá. E aqui, olha. São roupas que são super práticas. Porque não tem problema de ficarem, se amassarem aqui. Isso é realmente muito prático. Você não vai ter problema de ter que ficar ali passando, preocupada em passar roupa. E eu lembro sempre que as peças que se amassam mais facilmente, eu sempre coloco em cima, na parte superior. E olha aqui, gente. A mala fica super prática. Você dobrando e colocando as peças dessa maneira vertical, a mala fica super prática. Pra você montar uma mala bem prática mesmo, pra você viajar. Então, tá aqui. Minha mala completa. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha mochila. Vou deixar a mala aqui e vou mostrar pra vocês o que eu carrego na minha mochila. Eu vou pegar ela aqui. Então, essa mochila também é a minha grande companheira, né? Viajo sempre com essa mochila. Nunca tive problemas com ela. E o que eu levo na minha bagagem de mão? Aqui, eu levo os documentos, né? Carteira com dinheiro e documentos. Os passaportes sempre num saquinho de plástico. Os produtos em creme ou líquido sempre no saquinho, né? Pra passar a hora do controle do raio-x. Eu tenho uma bolsinha com algum remédio, alguma toalhinha, aquelas toalhinhas umedecidas também, caso necessário. Aqui eu tenho sempre o meu par de meios, companheiro das minhas viagens, que eu tenho muito frio nos pés. E uma máscara pra você dormir, sentar ali se incomodando com as luzes dentro do avião. Aqui eu tenho uma bolsinha com todos os carregadores de celular e a minha balança de mão também, que eu não viajo sem. A minha balança de mão. A capinha dos óculos. Aqui eu tenho a pastinha com os documentos já imprimidos. O passaporte, a fotocópia do passaporte. A fotocópia das passagens aéreas e da reserva de hotel. Sempre eu aconselho em ter esses documentos assim, numa pastinha separada. Mesmo tendo tudo no celular. Aqui eu coloquei uma bolsinha, caso você vá, por exemplo, jantar num restaurante à noite, você não vai de mochila. Então eu coloquei uma bolsinha pra você fazer algum programa à noite. E caso queira, um computador ou um tablet também pode ser levado aqui na bagagem de mão. Última coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, que essa mala, ela vai no compartimento superior. E a mochila, gente, ela vai embaixo na poltrona que você tem na sua frente. Ali onde você vai colocar seus pés. Então, muita atenção. Tem muita gente que fica querendo colocar a mochila também no compartimento em cima do avião. Mas isso não é legal, porque você vai estar ocupando o espaço de outro passageiro pra estar colocando a mala dele. Então, a segunda bagagem vai sempre na poltrona da frente no avião. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiveram algumas dúvidas, podem escrever aqui que a gente vai responder com todo carinho. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Uau! Como perceberam, né, gente? Quando se faz, né? Quando se trabalha com organização, tudo fica mais simples. Vocês viram como é realmente possível viajar para a Itália somente com uma bagagem, né, Patrícia? Mas o que provou para a gente. E agora, falando de planejamento, lembre-se, se você está viajando para a Itália, a Elzinha, a Ana Patrícia, brasileira, formada em turismo, que mora na Itália há 17 anos, por isso que eu tenho esse sotaque italiano, oferece um serviço super especial de consultoria para a criação do teu roteiro perfeito. Portanto, se você busca otimizar tempo, o melhor itinerário dia por dia, economizar dinheiro, experiência de viagem, e se você gostaria de degustar, comer em lugares onde comes italianos, então o meu itinerário é a coisa perfeita para você. Ficou curioso? Lembre-se que eu aceito somente 5 clientes por mês, então assim, gente, esse serviço vai fazer com que a tua viagem não seja uma viagem, mas seja uma experiência. Ficou curioso, né? Vai aqui embaixo, eu vou deixar os detalhes de como que funciona a minha consultoria, porque assim, acredite, vale muito, mas muito a pena. Eu super, não sou eu que te aconselho, né? Isso não se pode, né? Veja o que falam os meus clientes para vocês entenderem, são eles que vão aconselhar para você. Agora, lembra que eu falei que eu tinha um presentinho? Vai aqui embaixo, e abaixa o nosso e-book gratuito, o material que eu preparei para você, com muito amor, para você começar a se apaixonar por esse país. Além disso, vai no nosso blog, viajandoparitalia.com.br, ali vocês vão encontrar mais de mil artigos, sim, mil artigos sobre a minha amada Itália. Artigos que eu tenho preparado ao longo desses últimos sete anos, com tanto amor. Então, eu tenho certeza que vão ser muito úteis para a tua viagem. Combinado? Vai aqui embaixo, deixa o teu comentário. Gostou do material que a Patrícia preparou para você? Vocês estão gostando dos vídeos que estamos preparando a Patrícia? E, obviamente, eu estou preparando para você? Deixa o teu feedback, porque isso, para mim, faz com que eu trabalhe com muito mais, muito mais prazer. Tá bom? Combinado? Agora, como vocês já sabem, terminando o nosso vídeo, vi lascio com um grande abraço, um grande bacio, dalla minha Itália, per te ali, nel teu e nel meu, nel nostro, Brasile. E te vediamo nel meu próximo vídeo. Bacio grande, grande per te.